Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Tocantinense. Tocantinópolis volta a vencer o Tocantins Eki, garantindo a quinta final consecutiva à equipe do Palmas, é a maior campeã nacional com oito títulos. Palmas, Tocantins. 26, Tocantinópolis confirmou sua superioridade, e voltou a vencer o Tocantins de Miracema, desta vez apenas por 4x1, na tarde deste domingo, pela segunda mão das semifinais do campeonato tocantinense, e garantiu sua quinta final consecutiva do capital, em dois jogos. No jogo de ida, disputado na semana passada, na cidade de Miracema, o Tocantinópolis derrotou o Tocantins por 4x0. Joel O gol do Tocantins de Miracema, foi marcado por Pelezinho no placar total, terminou para o Tocantinópolis com 8x1. O jogo atrasou 64 minutos devido a um problema no ônibus, que trazia a delegação do Tocantins de Miracema para Tocantinópolis. A distância entre as duas cidades, é de 444 quilômetros, o jogo deveria começar às 15 horas e 30 minutos, mas só começou às 16 horas e 34 minutos. O Tocantinópolis conquistou o direito de receber o Tocantins no Ceopa do Brasil e Brasileiro da Série D, e para representar a Copa Verde 2024.